Em dois a seis e dois anos, eu não gosto de mágica. Você conhece desenho? Você conhece? Vamos lá. Quer participar com ele, professor? Vai lá, vai lá, vai lá. Fica aqui, passa a rua. Fica do lado aqui, vai para o outro. Vai dando para a galera. Aí, você vai começar a participar. Seguro esse valor, não toca para ninguém. Esse reitinho está aí, tá bom? Seu nome é? Rodolfo. Parabéns, Rodolfo. Que é a imagem. Aí, vai. Vamos lá. Acabou lá. Vamos ver esse livro. Rodolfo. O que desenho é esse? Esse foi o que eu tenho. Esse, comparda? Tem ideia aí. Esse? Não sabe? Esse? Marcos, obrigado. Obrigado. Esse é o que eu tenho. Vamos lá. Esse? Esse é o que eu tenho. Não. Não. Então, aqui olha. É o que eu tenho. Vai. É o que eu tenho. Aonde eu tenho. Não é, não. É o que eu tenho. Ninguém sabe. Ninguém é o que eu tenho. Não é o que eu tenho. Ninguém conhece. Isso, isso, isso. Esse. Esse. Valeu. Agora... Você, meu amigo. Você. Você é outro cidadão. Tem um cidadão aqui e outro. Vamos lá de cá, faça a volta. Isso. Você é chamado que tá fazendo aqui. Ele é leonau também. Oh, chama a parte aqui. Bota a mão assim. Aí, vem a parte. Agora, com essa mão aqui. Ó, aqui ó. Com essa mão aqui, você vai abrir o livro lá. Essa mão que você vai abrir. Eu vou fazer uma máscara que vai aparecer aqui dentro do desenho que você abriu. Tem muito desenho. Abra aí pra todo mundo. 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 Isso, isso, isso. É isso? Beleza? Todo mundo viu? Agora vamos lá. Agora vamos lá. A decisão, né? Você abriu pra todo mundo. O Gratão, faz você vir agora. Entrega o jogador pra ele. E agora você abre, meu amigo. E vê se o Charles tá aí dentro. Se tiver, parabéns. Se não tiver, pode vai agora. Foi ele, Gabriel, não foi? É legal, né? Foi ele que abriu pra ele. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Esse é o José Fernando. Zé do Rio, Zé do Rio, isso aqui. Zé do Rio, isso aí. Terminou, Zé do Rio? Bora! Vamos nessa. Ó, aqui ó. Uma toalhinha. Ó. Vamos nessa toalhinha e vamos fazer assim, ó. Rasgou no peixe. Agora vamos fazer um toque de mágica. Tá querendo descobrir? Ó o toque de mágica. Vamos pegar a varinha. Tchá 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 tchá. É legal, né? Obrigado, louco. Obrigado. Tem duas coisas aqui. É. Três e meia. Na hora do café. Ó o ocupador. Não tem nada aqui dentro, tá vendo? Aqui não tem nada aqui dentro. Mas, mesmo assim, você pode ter alguma dúvida. Então, eu vou mostrar bem o 100%. Vou fazer igual a excelente, ó. Aí não tem nada mesmo, né? Aí. Aí agora, eu vou pegar esse, esse. Vem, vem, ó. Aqui, ó. Aí no toque de mágica, eu vou ter um decílio também. Não foi? É, legal, velho. Que joia. Obrigado. Obrigado, obrigado. Foi. É um decílio também. O que é que é a mesma? É um decílio também. É um decílio também. Aqui está o bichete. Aqui é o semáforo. E agora mesmo eu vim conversando com um rapaz do Uber, que eu vim com ele, e estava falando com ele sobre isso aqui, que é uma mágica, mas eu vou falar para vocês que saem de exemplo. Aliás, é só para você, para todo mundo, de 2 a 102 anos, por interesse, de 2 a quem está vivo ainda, no interesse de idade que esteja, sempre prevenir, é muito melhor do que curar, é isso? Eu vim conversando com uma rapaz do Alcalde, que eu ia falar isso aqui, mesmo que eu estou atrasado, eu vou falar isso, é uma mágica saída, mas tem um exemplo que eu vou falar para vocês, vocês, por exemplo, eu já falei, estudante, dá para fazer isso aqui, vou dar esse exemplo agora, de repente você vai viver mais, não vai eu viver mais hoje, o que acontece? Tem um cara que está embaixo de sinal, embaixo de sinal, está no celular, ali assim, olhando para o celular, não estou certo não estou? Está olhando para o celular, aí o senhor mal fechou, você, pum, você vai viver mais, está no celular, você não quer saber se o carro parou, se um parou, se o outro parou, e agora já está na vida do Uber não vai estar, o cara parou e está no celular, o outro tem que falar, a outra vem para o celular, então, quer dizer, se alguém estava usando isso, era a hora de você ir para o outro, é isso? E outra, outra aí, tem aquele outro exemplo ainda, é, você caiu ali no sinal, não se roubar, e o trânsito está parado, aí o carro para e vai no sinal, e o sinal está aberto para ele, mas ele parou porque o trânsito está parado na frente, se ele for passar, ele vai ficar parado em cima da caixa, então, ele acontece, ele parou, aí como ele parou, você volta a cabeça, fechou, aí você distraiu, entrevista, o outro vem, toma, Então, é legal mais um exemplo, então, fica ligado nisso aí, porque eu já vi isso aí há duas vezes, e eu cheguei a esfriar todinho, todinho, então, fica ligado, beleza?